Iogurte caseiro sabor morango, porções 12, preparo 10 horas Ingredientes, 2 litros de leite, 1 lata de leite condensado, 200 gramas de iogurte grego, 1 caixinha de gelatina sabor morango, como fazer? Primeiro, ferva o leite e deixe amornar. Segundo, misture o iogurte e deixe de um dia para o outro até coalhar. Terceiro, depois de coalhado, tire bem o soro e bata no liquidificador com leite condensado e a gelatina já fria. Esta deve ser dissolvida em água fervente. Quarto, distribua em tacinhas e coloque na geladeira. Quinto, se desejar, disponha frutas de sua preferência. Gostou da receita? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Os ingredientes da receita se encontram na descrição do vídeo.